O governo Zema está no Japão, já passou lá pela China, então ele já visitou os comunistas. Não custa nada ele pedir ao presidente Lula uma audiência e ir lá conversar com o presidente Lula. Isso é obrigação de qualquer governador, pessoal, fazer política com P maiúsculo. Esteve lá em Brasília agora há pouco tempo. O governador do Rio de Janeiro é adversário também do presidente Lula, aprovou o outro candidato a presidente e foi recebido pelo ministro Haddad e pelo governo Lula. E ele está querendo renegociar uma dívida que foi negociada neste sistema e deu errado no Rio de Janeiro. O governador também, lá no Rio Grande do Sul, já foi à Brasília, pediu encarecidamente para que fosse renegociado, porque não deu certo a negociação do regime de recuperação fiscal que foi feito no Rio Grande do Sul anteriormente. Então nós não podemos trilhar o caminho errado, as trilhas do erro. Dizem que erro, a gente pode até cometer novos, mas erros antigos não. Para que que Minas Gerais vai passar pelo vexame de fazer um regime de recuperação fiscal que não deu certo em dois outros estados e é evidente que não vai dar certo aqui. Tema que é fundamental para Minas Gerais. É um momento oportuno para Minas tentar resolver algo que há muito tempo aflige o povo de Minas Gerais. Mas há muito tempo mesmo eu falo disso para vocês daqui a pouco. Só pedi ao presidente que me dê apenas um minuto para dar uma boa notícia, também uma boa notícia para Minas Gerais. O Congresso Nacional, através do Senado, acabou de aprovar o PL 2788-2019, que cria política nacional de proteção às populações atingidas por barragem. Finalmente, uma legislação para fazer justiça aos crimes cometidos pela Vale e Mariana e depois Brumadinho. Mariana, há oito anos atrás. Aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto que é o PEAB, o Projeto Estadual dos Atingidos de Barragem, já tinha sido aprovado pelos deputados e deputadas, se eu não me engano, no primeiro sessão que vocês fizeram, que veio da legislatura passada e foi aprovado aqui. Agora é uma lei nacional, finalmente atingidos e atingidas terão os seus direitos e as mineradoras não poderão mais fazer o que vinham fazendo. Inclusive, vocês tiveram a notícia agora de mais uma barragem Mariana com risco de rompimento e que está realmente afligindo o povo de toda a região de Minas Gerais. Então, é uma vitória importante, uma vitória em especial do MAB, o Movimento Estadual de Barragem, mas eu tive a honra de ser o relator desse projeto na Câmara e ele foi aprovado exatamente como eu dei o relatório na Câmara, aprovado agora no Senado. Recebi a notícia do próprio presidente Rodrigo Pacheco, a quem há muito tempo a gente tem feito um pedido para colocar em votação. Então, essa é uma boa notícia, eu creio que para todos nós, independente de partidos políticos e ideologia, é uma boa notícia para Minas Gerais. Mas eu dizia desse projeto, eu vou ser bem rápido, apenas para lembrar o passado de que é essa dívida. Alguns de nós, Sargento Rodrigues, está desde a primeira legislatura em que esse assunto entrou aqui. Na verdade, foi ainda com Itamar Franco. Itamar Franco era governador, e vocês vão se lembrar, ele propôs a moratória dessa dívida. Essa dívida veio de antes, foi renegociada entre Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, e havia muito questionamento se ela foi bem ou mal renegociada, não nos cabe aqui a discussão agora. Mas desde aquela época, Itamar Franco propôs uma moratória, e nós fizemos um amplo movimento pela moratória, porque já era impossível de pagar. Essa dívida só aumentou, e vários governos vieram pagando os juros dessa dívida. E ela aumentou, aumentou e aumentou, e o Estado diminuiu os seus recursos, principalmente por causa da tal lei Candir. Então, existe uma dívida da União, que foi muito mal negociada pelo governo Zema, que era a lei Candir. Isso tem que ser levado em consideração, quando se fala também da dívida. Eu estou trazendo isso agora, nesse momento, porque nós, por várias vezes aqui na Assembleia Legislativa, vocês sabem, eu fui deputado aqui por 16 anos, 4 mandatos. Em todo o mandato, o deputado João Magalhães, que hoje é líder do governo, sabe disso. Houve discussão para fazer renegociação de dívida. Todos os governadores pediram para que esse debate fosse feito. Portanto, esse debate é um debate que precisa ser feito. Mas ele não pode, no meu entendimento, ser unilateral. Não pode o governador ter agora uma proposta, que é um projeto de lei que ele chama de regime de recuperação fiscal e querer fazer com que ele seja o projeto sem abrir um amplo debate com o governo federal. Isso não existe. Ele tem que discutir com o governo que está lá o que será essa renegociação da dívida e ser o beabá. Informações que nós temos é de que o Estado não cumpriu os condicionantes da legislação federal para aderir ao regime de recuperação fiscal. E nós estamos alertando, votar o 1202, que não contém as coisas que vão ser resolvidas aqui, não contém, votar o 1202 vai desgastar a Assembleia Legislativa diante da sociedade, vai desgastar a Assembleia Legislativa diante de uma massa de servidor público, civil, militar, administração direta, administração indireta, para quase nada. Porque o Estado, como não cumpriu os requisitos, terá que mandar um monte de projetos para a Assembleia e o que nós precisamos, e com isso eu vou encerrar, presidente, nós precisamos de liderança. Nós precisamos de um governador do Estado que entenda que ele precisa defender os interesses de Minas Gerais e fazer os diálogos necessários. Vocês acham que quando era coordenadora do Sindhute, eu gostava de reunir com vocês? Não gostava. Eu tenho esse direito de sentar com quem eu gosto? A maioria das reuniões era toda constituída por homens. Nossa comissão que era de mulheres, não é? Sindhute, eu gostava. Vocês acham que eu gostava? Por quase 10 anos, a senhora era deputada esse tempo todo, já? É, mais ou menos. Por quase 10 anos, eu não tinha que bater na porta de cada deputado aqui e pedir... Rodrigues, quantas vezes você já me viu? Batendo na porta do seu gabinete. Deputados, vamos ajudar nessa emenda? Vamos ajudar a votar essa proposta? Vocês acham que eu gostava de ter que conversar e pedir para deputados que depois destruíam a vida da gente? Eu faço tudo que eu gosto quando eu estou em um lugar de representatividade? Eu faço de acordo com o meu humor do dia? Não. Representatividade quer dizer você entender qual é o seu lugar, quem você está representando e você ter zelo pelos seus representados. E é isso que o governador não entendeu. Ele representa Minas Gerais. No dia 2 de janeiro, ele tinha que, até agora, mandar uma cartinha para o presidente do Senado, 31 de outubro. Cartinha. Manda um WhatsApp que é melhor, inclusive. É mais rápido de chegar. Uma cartinha. Não liga. Como é que o governador do Estado não pega o telefone e liga para o presidente do Senado? E liga para o presidente da República? E liga para o presidente da Câmara dos Deputados? E liga para o ministro mineiro, que está no ministério, que é o único ministro mineiro? Não liga. Não manda um WhatsApp. Nós estamos reduzidos a isso, gente. E reduzidos a isso, nós vamos avançar. Estou finalizando. Nós vamos avançar com a recuperação fiscal, chancelando o não político. É isso mesmo que nós vamos fazer daqui a pouco? Nós vamos chancelar o não político, que vai entregar 13 unidades. Quem vai explicar para a população que os hospitais da rede FEMIG deixaram de ser públicos? Porque votar a favor do regime de recuperação fiscal é votar a favor da entrega de 13 hospitais para amigos do governo. Porque os editais das OS são feitos sob medida. É só vocês pesquisarem por que o primeiro edital de privatização do hospital regional de Juiz de Fora foi cancelado. Quem vai explicar para a população que ela perdeu 13 hospitais regionais da rede FEMIG? Quem vai explicar para a população quando ela perder a escola que vai passar a ser administrada por uma biboquinha que cria um CNPJ? Deputado, põe o seu filho, o seu neto numa biboquinha criada por CNPJ? Não! Então, para que tem que querer para o filho do outro aquilo que você não faz para você?